Vamos lá, gente. A Tia Monique agora vai fazer a correção da atividade. Na número 1, estava, circule a sílaba tônica das palavras e classifiquem oxítona, paroxítona e proparoxítona. Fábrica, a sílaba tônica é o fá, ela é uma palavra proparoxítona. Irmã, a sílaba tônica é o mã, ela é uma palavra oxítona. Revista, sílaba tônica vis, ela é uma paroxítona. Canção, sílaba tônica são, ela é uma palavra oxítona. Estômago, sílaba tônica tom, ela é uma palavra proparoxítona. Carta, a sílaba tônica é o car, ela é uma palavra paroxítona. Leisma, silabatônica, leis, ela é uma palavra paroxítona. Espada, silabatônica, o pá, também é uma palavra paroxítona. Chocolate é uma palavra paroxítona, a silabatônica é o lá. Esteira, também é uma palavra paroxítona. Pastel, silabatônica, tel, ela é uma palavra oxítona. Príncipe, silabatônica, prim, ela é uma palavra paroxítona. A dois, estava assim, sobrinho no quadro abaixo, todas as palavras paroxítonas. As palavras no quadro que são paroxítonas é sapato, gato, astro, fechadura, prateleira e fazendeiro. Tá bom? Três, marque a alternativa onde todas as palavras têm dígrafo. A alternativa correta é passeio, guindaste e naice, tá? Porque ninho é um dígrafo, tem o nh. Escada, o s, c não é dígrafo, porque quando eu pronuncio, eu falo o som do s e o c, ó. É escada, tá bom? Lá em queimada, tem o q, u, que é dígrafo. Mas casca, o s, c, também não é um dígrafo, porque quando eu falo a palavra casca, eu pronuncio o som do s e do c, então não é um dígrafo. É um encontro vocálico, encontro consonantal, desculpa. Quatro, faça um traço nas palavras com o dígrafo e circule as palavras com o encontro consonantal. Aqui eu fiz um traço nos dígrafos e as de encontro consonantal, eu coloquei em negrito, ó. Vidraçaria, tem o dr, encontro consonantal. Reflexão, fl, encontro consonantal. Ó, bolha, lh é um dígrafo, rr é um dígrafo, sc é um dígrafo, sc é um dígrafo, sc que escola é um encontro vocálico, encontro consonantal, desculpa. Sc que é um encontro consonantal, tá? Machado, ch é um dígrafo, quilo, q, u, é um dígrafo. Cinco, separe a sílaba das palavras a seguir e registre o número de letras e fonemas. Planeta, sete letras e sete fonemas. Homem, cinco letras e quatro fonemas. Quando eu falo homem, eu não falo som do H. Mochila, sete letras e seis fonemas. O CH tem um único som. Pessoa, seis letras e cinco fonemas. O SS tem um único som. Queijo, seis letras e cinco fonemas. O Q, U tem um único som. Cásca, cinco letras e cinco fonemas. Excesso, sete letras e cinco fonemas. Chave, cinco letras e quatro fonemas. Seis, classifique as palavras de acordo com o número de sílaba a seguir na legenda. Um para a monossílaba, dois para a discílaba, três para a trisílaba e quatro para a policílaba. Geleia, três, ela é uma palavra trisílaba. Aptidão, três, trisílaba. Piolho, três, trisílaba. Paixão, dois de sílaba. Gênio, dois de sílaba. Mãe, um monossílaba. Travesseiro, quatro policílaba. Aleluia, quatro policílaba. Rã, um monossílaba. Esquecimento, quatro policílaba. Pão, um monossílaba. Cruzeiro, três, trisílaba. Sete, assinale a opção onde todas as palavras são hiato. A opção correta é ciúme, joelho e faísca. Tá bom? Quando você separa cenoura, a gente tem um ditongo. Então, não poderia ser essa opção. Tá bom? Quando a gente separa vitória, tem um ditongo também. Então, também não poderia ser essa opção. Aonde é o hiato aqui é ciúme, joelho e faísca. Oito, separe a sílaba das palavras, se classificando ditongo, tritongo e hiato. Uruguai, três vogais juntas, tritongo. Lua, houve a separação das vogais, ela é um hiato. Maestro, houve a separação, hiato. Língua, ditongo. Bandeira, ditongo. Pessoa, hiato. Rainha, hiato. Enxagou, tritongo. Nove. Assinale a opção em que todas as palavras são ditongo, tá? A gente tem aqui a opção causa, pinguim e ouro, que é a correta. Aqui, por exemplo, em oceano, saúva e leite, quando você separa saúva, o u fica sozinho. Então, tem um hiato, não poderia ser essa. Quando você separa baú, fica separado o a e o u. Também tem um hiato, então também não é essa opção. A opção correta é causa, pinguim e ouro. Dez. Assinale todas as palavras polissílabas. Todas as palavras que forem polissílabas, vocês teriam que assinar, fazer um x, tá? São elas aqui, ó. Amarelo, elétrico, criancinha. Essas três, tá? Amarelo, elétrico e criancinha. Biscoito, rosquinha e manteiga são palavras tricílabas, tá bom? Espero que vocês tenham ido bem na atividade. E um grande beijo bem apertado da Tia Monique.